Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo é um vídeo mais curto e quero trazer pra vocês uma troca que eu fiz com o meu grande amigo Thiago Moretti que enviou uma caixa desse tamanho aqui ó, de games, pra fazer uma manutenção preventiva e em troca nós trocamos alguns itens que vai fazer parte aqui do canal, vai ajudar bastante a gente aqui no canal, beleza? Então se você não for assistindo o canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar aqui um comentário bacana aqui embaixo após a vinheta, um beck itens é esse que eu fiz troca com o nosso grande amigo Thiago Galerinha, vou explicar pra vocês mais ou menos o que eu fiz de concertos, não vai ter vídeo dos concertos game dele, tá? Ele mandou pra mim um Dreamcast, fazer uma limpeza, mandou um Saturno e mandou um Nintendo 64 enviando uma questão de aterramento lá pra ele e em troca ele mandou pra mim esse item, né? Eu fiz uma troca, foi uma negociação nossa, tá? Não vou abrir o jogo aqui foi esse item aqui que todo mundo vai conhecer até o Rafael Mão na Luva fez um vídeo sobre esse item já fiz vários testes bem bacanas aqui a coisa que ele mandou pra mim foi um cabo o SCART do Dreamcast né? então eu já fazia teste depois no canal, certinho eu queria fazer um teste com o amigo Giovanni agora é caso dessa epidemia, não posso falar do vírus aqui, né? e acabou dificultando a gente poder se encontrar e na cadeira fazer as coisas até por meio da gente se prevenir, né pessoal? então aqui tá o cabo SCART do Dreamcast um cabo SCART do Super ou até do 64, serve nos dois GameCub também, se não me engano, funciona também tá aqui aqui uma fonte de alimentação 5V e aqui o querido UPSCALING, tá? ele faz um UPSCALING de SCART para HDMI, tá? achei bem legal, já fiz uns testes, achei bem bacana a imagem achei muito pouco lavada e ficou bem legal pra jogar o Super jogar os games aqui mas quero trazer pra vocês depois um vídeo mostrando isso ver como eu vou conseguir capturar isso aqui porque eu não tenho parte de captura, tá? até tenho cabo SCART aqui que não foi ele que me deu tá aqui do lado que é um cabo SCART do Mega Drive 3, tá? que tá aqui e também tem outro cabo SCART que não tinha função, agora tem que é do Mega Drive 3 esse aqui do Mega Drive 1 falei errado, tá? do Mega 1 do Mega 3 esse aqui foi o presidente do amigo Giovanni também, tá? então deixa eu fazer depois teste com isso aqui e ele mandou um presente que foi isso aqui, achei bem legal isso eu pego pra vocês verem que é isso aqui que é um tentáculo, tá? como se fosse um polvo olha que legal ele vem com suporte pra você prender na mesa aqui onde você vai rosquear e ele nos proporciona a possibilidade de a gente poder usar como base mãos pra segurar os equipamentos pra gente poder fazer soldagem olha, bem legal mesmo quero agradecer demais nosso amigo Thiago muito legal mesmo brigadão Thiagão sabe que isso aqui é fazer parte do canal quero ver se eu consigo trazer um conteúdo de qualidade desse SCART que nem nosso grande amigo Mão na Luva trouxe abraço pro Rafael também galera, então se você não for no canal se inscreva deixa seu like compartilha esse vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar um comentário bacana aqui embaixo, pessoal vamos lá então, muito obrigado e falow galerinha e falow galerinha e falow galerinha e falow galerinha e falow galerinha